Vem bailar comigo, pra que dançar sozinho? Deixa o seu estilo sair Danta samba reggae, funk de k-regue Estou te esperando aqui Eu quero ver como você se contagia E ver seu fogo se acender Sentir o som se transformar em energia É só gritar comigo Bebe ritmo, emoção O brinde do seu coração Bebe ritmo, emoção O brinde do seu coração No pique das vaquitas, o parque se agita É só deixar o corpo falar Sentir bater mais forte Do sul ao extremo norte Fazer nosso Brasil me quebrar O funk e melody te envolvem no segundo Está nas mãos do DJ Este é o lugar mais divertido deste mundo Quero dançar com você O brinde do seu raio Bebe ritmo, emoção O brinde do seu coração O brinde do seu raio Bebe ritmo, emoção O brinde do seu coração Hey, ooh, ooh, ooh Oh, ooh, ooh Hey, ooh, ooh Oh, ooh, ooh O que é isso?